Você já pensou em realizar um procedimento que consiga rejuvenescer aproximadamente uns 15 anos da aparência da pele do seu rosto? Pois bem, esse procedimento existe. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista e me acompanha para mais um conteúdo exclusivo. Quando a gente fala de rejuvenescimento, a gente pensa em diversos tipos de procedimentos dermatológicos e existe uma gama enorme. Porém, qual procedimento realizar? Bom, isso depende muito da finalidade para a qual ele se destina. Existem alguns pacientes que possuem um envelhecimento cutâneo muito excessivo. Sendo assim, alguns procedimentos não conferem resultado. Na verdade, seria muito dispendioso, seria muito caro e precisaria de uma quantidade muito grande de produtos para promover esse rejuvenescimento que o determinado paciente X, Y ou Z precisa. Nós chamamos isso de fotoenvelhecimento, que é a graduação de envelhecimento da pele ao longo dos tempos. Existem alguns procedimentos chamados peelings que se destinam à troca da pele. O que é um peeling? O peeling é um termo que vem do inglês, to peel, que significa descascar, descamar, e que se destina à troca da superfície da pele através do uso de alguns ácidos. E esses peelings são divididos de acordo com a profundidade que esse ácido penetra na pele. Sendo assim, nós temos os peelings superficiais, que penetram um pouquinho, os peelings médios e os peelings profundos, que penetram até a última camada da nossa pele. Quanto mais profundo for esse peeling, maior o grau de rejuvenescimento, porque troca mais a pele, produz mais colágeno. O peeling profundo, que é esse peeling que nós estamos conversando aqui, também chamado de peeling de fenol. Por que fenol? Porque fenol é o tipo de ácido utilizado para esse tipo de peeling. Ele foi desenvolvido, até por uma curiosidade histórica, depois da Primeira Guerra Mundial, para tratamento de algumas cicatrizes de pólvora na face dos soldados. Então veja que houve uma evolução do procedimento, obviamente, ele não é realizado mais como era realizado, após a Primeira Guerra Mundial. Hoje, com muito mais técnica. Muitas pessoas perguntam, Pedro, esse procedimento precisa ser realizado em hospital, ou em alguma coisa a respeito? Pois é, até algum tempo atrás, esse peeling chamado de fórmula de Baker e Gordon, precisava ser realizado em hospital, porque é uma fórmula muito concentrada, a concentração dos ácidos é muito grande, poderia provocar uma toxicidade. Hoje, nós temos técnicas mais desenvolvidas, nós temos concentrações melhores, e nós temos formas mais seguras de realizar esse peeling, tanto que hoje ele pode ser realizado em consultório de dermatologia. Existe todo um preparo para a realização desse peeling. O peeling de fenol não pode ser realizado de repente, o indivíduo chegando ao consultório, ah, vamos fazer um peeling hoje, ah, vamos. Não. O peeling de fenol, ele precisa de um preparo com analgésicos, alguns antibióticos, prevenção para o herpes na face com alguns antivirais, enfim, toda uma técnica para permitir que a recuperação dessa pele seja bastante efetiva e gere o resultado estético necessário. O peeling de fenol, ele vai promover uma grande destamação da pele, vai promover uma vermelhidão importante, um inchaço, tanto que o paciente precisa ficar um pouquinho mais recluso dentro de casa, não é um procedimento que o paciente pode sair do consultório e fazer compras, por exemplo, não é verdade? Mas essa recuperação, ela é extremamente interessante, tanto que é possível a gente recuperar grandes áreas de rugas profundas, como o bigode chinês, o sulco do marionete, aquelas rugas perioculares, aquele envelhecimento excessivo da pele com rugas muito profundas que outros procedimentos não conseguiriam propor, não conseguiriam promover, na verdade. Outros procedimentos acabam tentando concorrer um pouco com o peeling de fenol, com o peeling profundo, como, por exemplo, o laser de CO2 fracionado ou a dermabrasão, que é o lixamento da pele, mas, de uma maneira geral, o peeling de fenol hoje, ele é o procedimento que possui maior eficácia no rejuvenescimento da pele. Obviamente, como todo procedimento, existem aqueles pacientes que não podem realizar o peeling de fenol, como, por exemplo, pacientes que possuem doença cardíaca, doença renal, que usam anticoagulantes, que possuem algum processo infeccioso ativo na pele. Por quê? Porque todos esses ácidos também possuem os seus efeitos colaterais, mas tudo isso é conversado em consultório. Se você tem interesse em realizar um procedimento com um rejuvenescimento dessa monta, de mais ou menos uns 15 anos, procura o médico dermatologista, me procure, para a gente poder avaliar em conjunto se você tem indicação à realização do procedimento. E tudo isso não se esqueça, tem que ser realizado em consultório com o médico dermatologista e a gente vai propor para você o melhor dos cenários, com analgesia, com controle de dor e, principalmente, com a recuperação do resultado que você deseja. Eu fico à sua disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!